Eu preciso ir para casa. Olhe para frente e continue. Um trocado. Alguém tem um trocado? Me dê um trocado, por favor, um trocado. Comida. Por favor, meu bebê precisa de comida. Não é para mim, não é para o meu bebê. Eu estou sem nada. Fê, eu te conheço. Eu te dei uma foto. Me dê um trocado, por favor. Espere um pouco. Eu preciso falar com você. Me dê um trocado. Eu sonhei com você. Volte aqui. Volte aqui. Volte para Jesus. Deus está à porta. Espere, minha criança. Ei, eu estou falando com você. Volte aqui. Volte para Jesus. Não pude de mim. Deus está à porta do céu. Ei, eu vou correr, Malu. Ei, eu estou falando. Eu paro com o homem. Escuta um pouco. Vem, Sarah. Vamos sair daqui. Vem. Rápido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Puxa vida. O que vocês acham que aconteceu? Eu não acredito. O carro bateu nele. E foi a gente que fez isso. Ai, meu Deus. Talvez sim, talvez não. Com certeza. Eu pensei, ele vai ser atropelado. Eu também pensei. Eu também. Mas isso não significa nada. Sarah, você pensou isso? Pensei. Então é isso. A Sarah é a quarta. Norte, Sul, Leste e Oeste. As coisas vão acontecer. É isso aí. Isso é real. Nossa. Vocês são tão esquisitas. Escuta, ele queria te pegar. Ele ia te machucar, garota. Não foi culpa nossa. Quer dizer... Agora ele vai ter que ouvir a gente. Quem? Manon. Quem é esse? É um Deus? Não. O homem inventou Deus. É bem mais antigo que isso. Então vocês adoram o diabo? É tipo Deus e o diabo. Significa tudo. Ele... Ele é a árvore. É o chão. É a pedra. É a lua. Ele é tudo. Natureza. Se Deus e o diabo jogassem futebol... Manon seria o estádio em que eles dois jogariam. Ele seria o sol brilhando sobre eles. Isso dessa noite te acontece muito? Não. Não desse jeito. É outra coisa. Onde aprendeu isso? Eu não sei. Bruxa de nascença. Eu odeio isso. Nem sempre dá certo. É tipo... Às vezes eu... Eu quero que chova e um cano estoura no meu quarto. E não dá tudo. Tá brincando. Não, é verdade. Sabe, às vezes eu quero silêncio e fico desejando, desejando. E eu fico surda por três dias. Mas... Já que você faz isso... Não sabe como invocar o espírito? Não. Você chama ele. Manon. E é como... E é como se ele estivesse em você. É como se ele te preenchesse. Enfim, quando põe. Ela vai voltar.